Música Nós vimos no bloco anterior a história da família Canton, uma família que produz alimentos e arte. Confira agora a segunda parte dessa reportagem. Seu Portilho, certa vez, foi ajudar o pai a colher arroz. Trabalhou o dia todo cortando e debulhando arroz. No entardecer, Portilho ensilhou seu alazão, pediu bênção para os pais e foi para o seu rancho. No caminho para casa, ele pisou nos rastros do Saci Pererê. Ele cavalgou toda a noite e não conseguiu chegar em casa. Passou por pontes, rios, pinheiro, poças, passou por vários lugares, mas não encontrava o caminho de casa. Só conseguiu chegar em casa de manhã com o sol batendo na soleira do chapéu. O cavalo estava quase morto, passou aquele dia inteirinho deitado. Ele nunca soube por onde andou, pois passou por um lugar nunca visto. Ele contou depois que se tivesse ido tomar uns tragos em alguma bodega, mas eu trabalhei o dia todo, não sei como isso foi acontecer. É um mistério até hoje. Talvez, dizia ele, fosse o Saci. Esse livro, na verdade, é uma coisa que eu entrevistava as pessoas de idade. As pessoas antigas que contavam aquelas histórias de assombração, que muitas vezes vinham nas casas visitar um compadre, uma comadre, e traziam as histórias junto. E eu, de criança, tinha medo, mas mesmo com medo ficava ouvindo. Gostava disso aí. E aí lançamos um livro, Sonhos Poéticos e Literários, em 2001. E aí eu fiquei com aquela ideia sempre assim, mas isso é uma coisa que vai morrer. Se ninguém pôr num livro, resgatar essas histórias, não tinha energia elétrica, não tinha só talvez um radinho de pilha aí que tu trazia alguma notícia, não tinha celular, um e-mail, nem falar essas coisas. Nem conhecia o que era. E daí iam na casa de um vizinho, faziam aquele serrão deles lá, filó, o italiano chama de filó já, o português é o serrão. Iam lá visitar os amigos e de repente um contava uma história, outro se lembrava de outra e ia longe aquele negócio. Até muitas vezes vão nos colégios falar com as crianças, eles ficam meio assim, porque é o livro mais retirado das bibliotecas. Porque eles vão lá, retiram, estão com medo, primeiro a impressão. Aí, no outro dia, dizem que estão lá retirando mesmo. Mas uma coisa bem legal, que eu acho que a gente precisa comentar, é a inserção deles na comunidade, nessa questão cultural. Uma das coisas interessantes é que eles são agentes de leitura, do programa Bibliotecas Rurais Arca das Letras. Então, cada arca é um móvel de madeira que abriga cerca de 220 livros. Esse acervo de livros fica na casa de uma família de agricultores e serve a comunidade e outras comunidades. Oswaldo, me conta um caos da moda antiga, quando vocês eram mais novota. Sim. Porque vocês aqui preservam tudo que tem de antigamente. É verdade. Eu quero saber o caos do cipó e do caque e chocolate. Ah, eu quero saber, mas era um só. Os dois? Não, era um só, agora veio os dois, mas tudo bem. Pode começar pelo cipó. Pode começar pelo cipó. Descreva o correio. Bom, teve aquela época que secou as taquara, né? Que nós tirava a erva, e daí amarrava com as taquara, e daí secou as taquara, não tinha mais taquara. Tava há 30 anos. E daí nós não tinha sogra, não tinha taquara, né? E daí nós ia no mato, recolhia o cipó para amarrar os araídos, né? E daí eu e o Rivaldo, meu irmão, fomos. O pai disse, vamos lá buscar o cipó para amanhã cedo vocês ter o cipó para amarrar os araídos, né? Fumo. Daí fumo eu e ele. Daí o Rivaldo subiu, tinha um cipózão grosso assim. Ele subiu, até lá em cima, bem alto numa árvore. Daí ele quis aproveitar mais o cipó, né? E ficou calculando. E não pensou de cortar por baixo da mão, né? Para ficar agarrado no cipó. Cortou por cima. Quando deu o taio, que você lembrou que cortou por cima, já veio. Ai, meu Deus, cortei o cipó. Caiu quase em cima de um toco, falei. A fotografia, para mim, eu considero um lazer. Se eu estou batendo foto, eu nem vejo as horas passarem. Quando eu vejo, é noite, de repente. Fico batendo foto numa paisagem, numa coisa ou outra. Quando eu vou nas promoções, carreira, rodeio, eu gosto de fotografar também. É isso, mais ou menos. Em que momento que tu percebeu, assim, o bar? Gosto disso? Eu sinto um prazer de ver uma fotografia. E quando eu vou entregar a fotografia para a pessoa também, ela fica feliz. Porque tem gente que estão esquecidas muitas vezes. Estão lá no meio do matão, chega um cara, bate uma foto e mostra. Eles ficam felizes. Uma filmagem também. E você já participou de concurso fotográfico? Participei do concurso. Daí essa foto aqui do Sabiá Laranjeira ficou em primeiro lugar. Isso aqui. Na Femata de Arvorezinha, que foi avaliada por um pessoal lá de Porto Alegre. E então, o memorial ali é uma tradição gaúcha, é honrar a tradição do Rio Grande. Que a história não se perca, a história da família também tem que preservar. Ali, por exemplo, tem aquelas rodas do moinho. Eu saí do moinho, do meu finado pai, eu tinha quatro anos. Aqui nós temos de tudo É grande a nossa fartura Milho, batata, feijão Churrasco, mel, rapadura A erva pro chimarrão O charque pro careteiro Ou vinho extraído do grão Ou fumo para um bom palheiro Tudo isso é mais um pouco Renão nos custa dinheiro Tudo isso é mais um pouco Renão nos custa dinheiro E daí? Deixe que os outros se vão Eu não vou Partir lá, lá, lá Deixe que os outros se vão Meu torão É aqui O grande sonho é que é poder mostrar a arvorezinha através do cinema Que apesar de... Por exemplo, poesias já foram feitas, livros também e vão fazer mais Música também Mas eu agora estaria com a ideia de pôr essas histórias no cinema A gente considera os amigos quando chegam várias vezes a gente de casa Nós somos da templa antiga e também está escrito aqui Quando nós disser uma palavra, o nosso fio de bigode, nós somos do sistema antigo Ah, estamos felizes, graças a Deus e o mais importante é tendo saúde e o resto vem vindo atrás Por isso que somos feitos deste compasso e trazemos no peito de uma forma bem verdadeira A sagrada padroeira virgem santa lá do céu E que estenda seu manto vel branco de proteção Para que vocês sempre preservem no coração esta pureza e qualidade Pois aqui tem na verdade a tempra da tradição Eu hei de voltar de novo Presta a charla animada Mas deixo a cuia cevada Para um outro mate Bem verdadeiro Vai cantar o galo no poleiro No romper da madrugada E que esta família seja abençoada Por ter este espírito guerreiro Porque a minha visão está no Guillermo E onde? Melsomelos Frágulo Chegou a hora! Papel e caneta na mão, porque depois do intervalo tem a nossa receita da semana. Vamos mostrar como preparar um autêntico churrasco gaúcho. Música